Salmo 41 Como é feliz aquele que dá alguma dignidade aos desafortunados. Você se sentirá bem. É isso que o Eterno faz. O Eterno toma conta de todos nós e nos faz resistentes para a vida, afortunados por estar na terra, livres dos aborrecimentos dos inimigos. Se estamos doentes e acamados, o Eterno é nosso enfermeiro. Ele cuida de nós até a recuperação. Eu disse, Ó Eterno, seja generoso. Junta meus pedaços outra vez, porque meus pecados me esfacelaram. Meus inimigos desejam o pior para mim. Fazem apostas a respeito do dia em que vou morrer. Se alguém me visita, é para repetir chavões vazios. Ao mesmo tempo, o povo faz comentários sobre mim para entreter o público na esquina. Esses amigos que me odeiam espalham calúnias por toda a cidade. Eles formam comitês para encontrar meios de me fazer sofrer. O rumor corre à cidade. Ele está infectado com uma doença mortal. Os médicos já o desenganaram. Até meu melhor amigo, aquele que era meu confidente e que sempre comia na minha casa, mordeu a minha mão. Ó Eterno, dá graça. Levanta-me e eu vou dar a eles o que merecem. Tenho certeza de que estás do meu lado, pois nenhum grito de vitória se ouve no acampamento inimigo. Tu me conheces por dentro e por fora. Me sustentas e sempre me admitirás em Tua presença, para que eu possa olhar em Teus olhos. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, sempre, sempre e sempre. Amém. Amém. Amém.